Todos conhecemos os Portões de Moria, mas você sabe como traduzir palavra a palavra aquilo que está escrito neles em élfico? Michael Vannin, Tolkien Talkers, sejam bem-vindos ao novo episódio do TT Languages. Sou Augusto Ornelas, leitor e estudioso de Tolkien há quase 30 anos. Fui convidado pelos colegas do TT para trazer a todos vocês curiosidades e detalhes não só sobre os idiomas criados pelo professor, em especial as línguas élficas, mas também sobre outros aspectos linguísticos e filológicos de sua obra, incluindo-se aí considerações sobre o trabalho dos tradutores. Antes de mais nada, como de costume, peço que deem um like, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal, não se esqueçam de clicar no sininho das notificações e compartilhem esse vídeo com seus colegas. Lembrando que, se quiserem fazer parte da membership do TT, só clicar aqui embaixo no Seja Membro e ter acesso a conteúdo exclusivo, além do que já é oferecido semanalmente. Não esqueçam também do botão Valeu Demais, explicado no vídeo indicado aqui em cima. Além disso, considerem utilizar nossos links afiliados aqui abaixo na descrição do vídeo para adquirir livros de Tolkien na Amazon ou no Submarino. Hoje retornaremos a um clássico, conhecido de todos, mas que merece um tratamento no estilo TT Languages, o portão ocidental de Khazad-dûm, as portas de Durin, sobre o que falamos nesse vídeo indicado aqui acima, com o link na descrição logo abaixo. Durante a Segunda Era, com o clima de crescente amizade entre elfos e anãos, decidiu-se abrir literalmente as portas para a cooperação entre essas duas raças, para o lado oeste das montanhas em direção a Eregion. Esse portão foi construído principalmente pelo grande artífice élfico Celebrimbor e o anão Narvi. Entre outras de suas propriedades interessantes, havia na sua superfície externa uma inscrição em Sindarin, o élfico cinzento, gravada com a substância Ithilin, que, como seu nome sugere, Ithil, nesse idioma significa lua, Ithin, quer dizer brilho, cintilância, apenas se torna visível sob a luz direta da lua das estrelas. Nossa intenção aqui não é de contar a história dessa grande obra de engenharia, mas analisarmos o que podemos aprender do ponto de vista linguístico. E é justamente isso a que dedicaremos esse vídeo de forma bem objetiva. Esse é um dos trechos mais longos e interessantes em Sindarin, em O Senhor dos Anéis. E a partir desse texto poderemos conhecer um pouquinho mais sobre esse complexo idioma, que introduzimos lá no início da série, no TT Languages, nesse vídeo indicado aqui. Vamos lá? Na parte superior do desenho, gravado nas portas de Durin, ao longo do arco, temos quatro frases curtas, escritas em letras élficas Tengwar, organizadas em duas linhas. Nas primeiras duas frases se lê Vamos à análise e tradução palavra-a-palavra. Enin é um substantivo, a forma plural de anon, que significa grande porta ou portão. O plural em Sindarin é bem complexo e diferente, pois não se forma com a mera adição de um sufixo, mas com a mutação das vogais internas da palavra. Palavras com o padrão vocálico A, O, anon, portão, amon, monte. No plural adotam o padrão E, U. Esse U, esse Y, tem o som do U francês em Lune, lua, ou U com trema do alemão em Tchuss, tchau. Anon, enin. Amon, emin. Durin é um nome próprio, do rei dos anãos barbas longas, Durin o Eterno. Aran significa simplesmente rei. Moria é o nome do local. Aqui cabe um pequeno parênteses para algo que alguns apontam com uma pequena inconsistência de Tolkien. Diz-se que a palavra Moria, que significa algo como abismo escuro, seria pejorativa ou até ofensiva, e que o nome de fato dessa grande cidade seria Khazad-dûm. Existia até a versão sindarinizada dessa palavra, adaptando ela à fonética do élfico cinzento, Hathodrond. Por que será então que, no período de maior cooperação e amizade entre elfos e anãos, ninguém pareceu se importar ou se ofender com o uso de Moria? Eu não tenho a resposta para isso. Fica a reflexão para todos. Enin Durin Aram Moria seria, assim, os portões de Durin, rei de Moria. Seguindo. Pedo Melon Aminno. Pedo é um verbo na forma imperativa. A raiz é ped, e significa dizer, falar. O imperativo em Sindarin é relativamente simples. Basta adicionar o sufixo O. Melon, como muitos sabem, é o substantivo amigo. A é uma conjunção aditiva, E. Minno é outro verbo, e como vimos já, está no imperativo. Raiz mina significa entrar. Pedo Melon Aminno é diz amigo e entra. Fala amigo e entra. O segundo conjunto de duas frases logo abaixo dizem Im é um pronome. Eu, eu mesmo. Narvi é o nome do artesão anão que construiu a estrutura dos portões. Rain é um pouquinho mais complexo. Vem de San. San é o demonstrativo Aquele, Aquilo em Sindarin. Para colocar no plural, como já falamos, as palavras sofrem modificações nas suas vogais internas. A muitas vezes muda para Ai. San vira Sein, Aqueles. E como chegamos disso a Rain? Isso é um ponto um pouco mais complicado da fonologia do Sindarin, chamado de mutações consonantais. Essa língua é inspirada na língua do país de Gales. A semelhança com esse idioma céltico e outros dessa família, marca coisas como funções sintáticas ou até mesmo certas modificações no sentido das palavras, alterando a consoante no início da palavra. Aí isso se dá o nome de mutação consonantal. Uma dessas modificações utilizada para, entre outras coisas, marcar o objeto direto de uma ação na frase se chama mutação branda. Alguns exemplos disso, ela faz com que os sons Pa, Ta e Ka se tornem Ba, Da e Ga. Beth, palavra, vira Beth. Tran, com dado, vira Dran. E Kalen, verde, se torna Galen. B se torna V. Baranduin, o rio Brandevin, vira Varanduin. E, pertinente ao nosso caso aqui, S, Sa, se torna H, Ha. San, aquele, vira Han. Sain, vira Hein, Aqueles. Essa não é uma lista completa dessas mutações. Um dia talvez façamos um TT Language só sobre esse assunto mais complexo. Dessa forma, Hein é Aqueles. Um demonstrativo no plural. Modificado aqui para indicar que ele é objeto do verbo na oração que se segue. No contexto, podemos tratar esse demonstrativo como um pronome, se referindo às próprias portas. Echant é esse verbo. CH aqui tem um som gutural como o J do espanhol, rota, ou CH em alemão, Bach. Echad, com um D no final, é a forma raiz e significa construir da forma. Echant é a forma no passado. O passado em Sindarin é bem complicado e cada verbo se comporta de uma maneira totalmente diferente. No entanto, essa forma terminada em Ant é bem comum e podemos usá-la como uma regra geral, como uma espécie de marca do passado. Echant é assim. Fez, deu forma. Im Narvi, Hein, Echant seria Eu, Narvi, as fiz. Por fim, Celebrimbor, ou Eregion, Teithant e Thiu-Hin. Celebrimbor é o nome do artífice élfico, neto do Grande Inferno. Ou é uma preposição que dá a ideia de origem. Eregion é o nome do domínio de Celebrimbor, localizado a oeste de Moria, a grande cidade dos joalheiros élficos que fizeram os anéis de poder sob a influência de Sauron. Azevin, em português. Teithant é, como vocês podem suspeitar, um verbo no passado. Olhem o sufixo, ant. Teitha é o verbo fazer marcas, inscrever. I é o artigo definido em Sindarin. Aqui ele está, embora não de forma transparente, no plural, que é in, i-n. Para onde foi essa consumante nasal, então? Ela influencia a palavra seguinte, modificando-a, e tendo exercido seu poder, some, deixando só os seus efeitos. Vejamos como. Feel, logo em seguida, na verdade, vem da palavra teu, letra, símbolo. No plural, a vogal interna sofre mudança, e teu vira teu. Então, as letras seriam em Sindarin, in, teu. Só que consoantes nasais geram um outro tipo de mutação consonantal, chamada de mutação nasal. A consoante da palavra que se segue muda, e a nasal some depois de ter feito seu estrago. In, teu, vira i-thiu, ou seja, tá vira fa. Da mesma forma, pá vira fa. Perianath, hobbits, vira i-ferianath, os hobbits. Ká, vira ha, kir, navio, se torna i-hir, os navios. Esses são apenas alguns exemplos. As tabelas são bem mais extensas e complexas, e serão parte de um vídeo no futuro. Hin, um demonstrativo, por fim, é na verdade sin, estes, estas, plural de sen, este, esta, que sofreu a mesma mutação branda de Hanhain, que viram san, sein. Os demonstrativos em sindarin são, então, sen, este, e san, aquele, no plural sin, estes, e sein, aqueles, que na posição de objeto sofrem mutação, trocando o s por h. Hin é estes, estas, se referindo a letras, na posição de verbo do objeto teithant inscreveu. Celebrimbor o Eregion, teithant e teu, hin, é assim. Celebrimbor, de Eregion, escreveu estas letras. As frases em si não são complicadas, mas o funcionamento da gramática e da funologia do sindarin, isso tudo sim pode ser um pesadelo para quem começa a estudar este idioma. Não se preocupem, no entanto, no futuro poderemos voltar a cada um destes tópicos com mais calma. O importante aqui foi vislumbrar o que de fato estava escrito nos portões de Moria, e saber o que cada palavra ali significava. E com isso ficamos por aqui. Postem suas dúvidas e perguntas nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo, compartilhá-lo e se inscreverem no canal. Se certifiquem de nos seguir em todas as nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook, para saber antes de todas as novedades do Token Talk. E, mais uma vez, considerem se juntar à nossa membership e deixar um valeu demais neste vídeo para dar aquela força. Namáriê! E, mais uma vez, considerem se juntar ao Token Talk.